Agora estou aqui com o Solonei Rocha, ouro no Panamericano, na Maratona do Pan, mantendo a tradição do Brasil levar ouro na Maratona do Pan. Solonei, uma vez a gente estava no Rio e você contou uma história que era muito boa, da sua primeira corrida. Conta para o pessoal como é que foi isso. A minha primeira corrida foi numa empresa chamada Curtume Atlântica, na cidade onde eu nasci e fui criado, Penápolis, interior de São Paulo. Eu corri 3.300 metros de chuteira society, porque até então eu não conhecia corrida de rua, só conheci o futebol, como a maioria da população brasileira tem na mídia 90% vinculado ao futebol. Completei os 3.300 metros com 12 minutos, se eu não estou enganado. Fui o campeão, nunca tinha corrido, foi a primeira vez que eu corri. Nunca tinha corrido e fez 3.300 para 12 minutos. Leve, né? Treino leve. Foi o que tinha para aquele dia, porque não tinha outra opção, nunca tinha treinado, nem sabia o que era corrida de rua. Então eu achei que foi até bom pelas circunstâncias, né? Por eu ter corrido de chuteira society, por ter corrido de bermudão de jogar bola, camisa de algodão. Hoje eu corro totalmente equipado com os produtos da Isis, então é bem diferenciado aquela época de agora. Mas foi uma história aí que realmente aconteceu, é um fato verídico aí que eu comecei a correr de chuteira society. E como é que foi? Como é que você foi para essa corrida? Um amigo meu que trabalhava junto comigo, chamado Adevaldo, apelido de Vadão, ele conseguiu viabilizar uma verba com um dos chefões do Curtume. Ele conseguiu, então, os troféus e toda a estrutura, posto de água e tudo mais, que normalmente acontece isso daí nas corridas do interior. O que se vê mais é o troféu e um posto de água, que sai um carro de ambulância e o carro da PM na frente, escoltando o primeiro colocado. Então, foi mais ou menos nesse esquema aí. Ele pegou e chegou para mim e falou o que ia acontecer e eu acabei indo por curiosidade. Não tinha a menor ideia do que era? Olha, para ser bem sincero, eu tinha assistido algumas corridas de rua pela televisão, mas nunca tinha presenciado nada parecido com a corrida de rua ao vivo. Então, eu não tinha nenhuma noção, porque a gente normalmente escuta mais falar da São Silvestre, né? Por ser uma corrida de grande porte e ter muitos corredores. Mas é de suma importância você saber como que você tem que correr, qual que vai ser a sua passada, a sua respiração e tudo mais. E eu não tive essa formação, vamos dizer assim. Então, o que eu sabia ali era simplesmente sair correndo. A minha sorte é que, por instinto, por natureza, eu saí a primeira parte ali, até sair de dentro da empresa. Tinha uma subida bem íngreme, de cerca de mais ou menos um quilômetro, um quilômetro quase. Então, eu saí bem lento, saí bem numa boa, para mim não fadigar muito cedo. E por conta disso daí, eu acabei ganhando, né? Porque quem saiu muito forte no início, não suportou o ritmo depois. Isso sem saber, né? Ninguém te contou isso antes. Sem saber, ninguém me contou, ninguém me deu essa dica, ninguém me orientou a fazer isso daí. Acabei fazendo por instinto mesmo. E quem saiu na frente muito rápido, acabou quebrando, acabou fadigando a musculatura, não aguentou. E eu acabei passando, faltando um quilômetro para chegar dentro da empresa. E ganhou? E eu acabei ganhando essa corrida aí, que foi a primeira corrida que eu participei. E que ano que foi isso? Nossa, acho que foi em 2003, se eu não estou enganado. Aí depois fiquei dois anos sem correr, por conta das dores musculares. Que pegou eu no outro dia e eu achei que isso era coisa de louco. Vocês podem ver que eu não tenho nada de louco. Esse esporte é muito saudável. Não na nossa modesta profissão, né? O atletismo profissional, a gente via muito do corpo. O pessoal aí que faz por manter o corpo, por ter uma vida de qualidade, uma vida saudável, é muito bem-vindo, né? Mas essa daí foi uma história engraçada, mas que realmente aconteceu.